Vigiar, temos que observar essa palavra no nosso cotidiano. A cada dia que passa a gente vai galgando, vai alcançando patamares maiores nas mais diversas áreas da vida. Isso vai fortalecendo a nossa musculatura de confiança, de perspectiva, seja qual for a área da vida. Mas nunca vem se colocando em uma posição que você acha que está inatingível, inabalável. Sempre tem aquela cautela, aquela vigilância de ponderar as situações. Já disse o apóstolo Paulo certa vez em 1 Coríntios 10, versículo 12. Olha, diz o seguinte, aquele pois que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Então a vigilância se torna necessária e indispensável. Me faz lembrar de uma certa palavra que o senhor disse para cair lá em Gênesis 4, versículo 7. Ele diz, olha, se procederis bem, não é certo que será exerceito, todavia se procederis mal, o pecado jaz na porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominado. Então vigie, tenha cautela, observe e tenha esse resguardo de ter essa vigilância constante e nunca se colocar num patamar, num pedestal que você acha que atingiu o topo e ali, de certa forma, ao ter essa concepção, abriu uma lacuna para ali trazer destruição para a sua vida. Então observe, analise e reflita. Deus te abençoe em nome de Jesus e não se esqueça, Jesus está voltando.